O Sindicato dos Produtores Rurais aqui do município de Rolim de Moura já organizou uma grande lista de cursos para esse 2020. Estamos aqui com Ana Marisa, que é a representante do Sindicato dos Produtores aqui de Rolim de Moura. Ana Marisa, fala pra gente um pouquinho sobre como que o sindicato, em parceria aqui em Rolim de Moura com a SEMAGRE, está oferecendo alguns cursos para os produtores e aqueles que têm interesse na área da agricultura. Sim, o sindicato, ele através de um convênio com a Faperon e o SENAR, que disponibiliza os cursos, trazemos para a Rolim de Moura vários cursos que são possíveis a tecnificação no campo para uma melhoria na renda familiar. E de que formato que a gente traz para a população? Com essa parceria junto com a SEMAGRE, que está sendo realizado hoje o curso de florestamento e reflorestamento, e em Santa Luzia junto com a EMATER. E é possível qualquer produtor, não importa o tamanho da área, participar. Para maiores informações do que há disponível para 2020, vocês podem se dirigir ao Sindicato dos Produtores, na Avenida Rio Branco 4696, que nós faremos o maior prazer em divulgar e explicar tudo como vai ser. Inclusive amanhã, às 15 horas, haverá uma apresentação sobre os cursos de assistência técnica e gerencial nas cadeias produtivas do leite, da apicultura, do cacau e do café. Caso tenham interesse em conhecer, podem se dirigir lá para o sindicato. As associações podem estar solicitando cursos que se adequam à necessidade dos seus produtores. Basta se dirigir ao Sindicato dos Produtores e se interar do cronograma para 2020. Esses cursos são totalmente gratuitos, todo o material utilizado, camiseta, apostilas, o que for necessário, o aluno que presenciar esses cursos será sem custo algum. A única coisa é chegar até o local que o curso foi disponibilizado. As associações, eu também deixo o meu convite, se tiverem pessoas interessadas em um único curso, é possível nós trazermos que atenda essas necessidades. Existe um tempo, sim, de que a gente solicita até esse curso chegar, mas é muito bacana e eu agradeço, assim, quem quiser fazer essa parceria com a gente. Então, fica estendido às universidades, as associações e esses que já existem aqui junto à Semagre. Obrigado. 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 Obrigado.